Que volta é um tema maravilhoso, tá? Eu até anotei pra vocês ali que eu tava dando uma olhada no dicionário que voltar é mudar de posição ou direção. Virar, voltar as costas a alguém. Dar a volta, devolver, voltar a si. A pessoa estava desmaiada e recobra os sentidos. Voltar atrás, mudar de ideia. Aliás, nesse quadro, agora eu vou voltar muito. Vou voltar lá pra vidas passadas. Sabe o que é? Regressão. Cara, morro de medo. Ai, gente, não aguenta esse negócio de regressão. Você vai fazer regressão? Todo mundo que fez regressão foi o imperador, foi o rei. Nunca ninguém foi um padeiro tranquilinho da esquina. Me irrita isso. Outro dia eu fui fazer regressão, a menina falou que eu fui um ditador. Eu falei, quê? Impossível ter sido ditador e vir bicha na próxima encarnação. Mudança muito brústica. Você tá completamente louca. Eu acho que eu fui cleópata. Só que todas as minhas amigas acham que foram cleópata. Eu falei, gente, não tem como todo mundo ter sido cleópata. Impossível. Eu acho que na encarnação passada eu vim bicha. Eu acho que eu tô vindo há várias. Eu tô... é bicha ininterrupta. Com certeza. Tudo bom? Certinho? Tudo bem? Cheguei? Coisa que voltar atrás é impossível. Tinha uma menina no meu prédio que o apelido dela era codorna. Depois que me falaram que era codorna, eu olhava pra cara dela e só via codorna. Não adianta falar que não é uma codorna. Falar assim, não é uma codorna, eu só via codorna. Não tem como voltar atrás. Ela virou codorna pra sempre. Ela é codorna até hoje. Ai, gente, já liguei pra 10 gatinhos, nenhum atende. Deve estar ocupado, né? Vamos acreditar que é isso. Ontem aconteceu um negócio comigo que eu vou contar pra vocês, que é o seguinte. Eu saí com um gatinho, marquei com um gatinho no pub, né? Que eu sempre marco em pub. Pub é subsolo. Pra quem gosta de inglês, basement. basement. Sempre marco esses gatinhos nesse lugar. É tudo grudunhado, meio escuro, meio nebuloso. Marquei com o gatinho lá e fui. Me atrasei um pouquinho pra chegar propositalmente. Que aí ele vai bebendo, vai ficando com aquele olhar turbozinho assim, ó. Conclusão? Cheguei embaçada. Não conseguiu me ver nítida. Adoro. Cheguei na bote, comecei a conversar com ele. Bom, conversa vai, conversa bem, já tava certa de que eu ia dar. Saí toda empolgadinha da boate com ele. Quando eu viro a esquina, veio um carro com aquele farol ligar. Mas não era farolzinho, não. O cara ligou um farol, ligou até aquele de milha pra enxergar na neblina. Conclusão? Me escaneou inteira na esquina da boate. O cara viu tudo que ele não tinha visto a noite inteira. Na hora inventou a dor de cabeça instantânea e me largou na calçada. O que que aconteceu? Voltei pro encalho. Voltei não. Sempre estive, né? Sacanagem, né, gente? Às vezes eu fico pensando que antigamente era muito melhor. Aí a gente não come pão porque tem glúten. Aí não bota açúcar no negócio porque faz mal o açúcar. Aí não bota adoçante também no pó porque faz mal o adoçante. Antigamente, a gente vivia na merda sinistra, mas pelo menos não sabia. Era feliz. Antigamente era uma maravilha, não era que nem hoje. Antigamente a gente fazia as coisas, acontecia nada. Hoje em dia a ciência atrapalha. Fala que não pode fumar. Para assado, inventaram isso. Eu fumei, por exemplo, a minha gravidez inteira. Eu dei toda aquela maca, eu fiz cesárea fumando. Eu fumava o tempo inteiro porque eles demoravam com aquilo, me anestesiavam, eu ficava entediada, acendia o cigarro. O médico fumava, porque ele me pediu cigarro, eu lembro que ele me irritou com isso. Ele fumava a gravidez, a cesárea. Ele fazia cesárea fumando. O bobeolho batia com o cigarro dentro da minha barriga, costurou aquilo, nunca deu problema. Existe isso, gente. Isso é a ciência que atrapalha. Eu amamentei fumando. Eu deitava para amamentar, para o Henrique fumar, nunca teve problema com nada. nunca queimei Pedro Henrique, nada. Era uma maravilha. No berço, você pegava as fotos, era todo mundo debruçado. Eu fumava tudo, baforava na cara dele, ele ria, achava um barato. Eu nem montava brinquedinho, montava cigarro pendurado. Distraía ele muito melhor. As fotos, se você pegar de criança, de 1 a 12, é uma beleza. As fotos lindas, elas são embaçadas por causa de fumaça, mas não deixam de ser lindas, não perde a poesia, muito pelo contrário, a fumaça ajuda. A bronquite que o Pedro Henrique tem não é cigarro. Poluição. Totalmente diferente. Eu gosto de falar que é cigarro, isso aí é o sistema. Isso aí é outra coisa. É a poluição que atrapalha ele. Eu, a minha vida inteira, eu pegava avião daqui para Paris, fui 600 vezes para lá, horas de avião. Eu ia fumando, o avião nunca caiu. Isso é uma palhaçada. Hoje em dia eu proíbe celular, cigarro, proíbe tudo. Se é o sistema, eu tô ótima. Eu não tenho problema nenhum de saúde. Nenhum. Não tenho. Eu fumo, eu tô numa fase ótima, eu faço de tudo. Eu só não saio de casa, porque eu não quero. Se eu quisesse, eu saia. Eu não faço nada. Eu tomo bronquia, remédio, nada disso. Minha saúde é zero. É excelente. Tem coisa na vida que a gente faz porque é obrigado a fazer. Aí a gente para um dia, resolve parar e fica pensando assim, será que eu devia ter parado? Será que não é para o meu bem? Aí a gente volta a fazer, mas volta com ódio. Mas volta. Sabe o que é isso? Malhar. Vê só. Boa, isso. Olha só, como a gente ficou sem treinar há algum tempo, estamos voltando agora, estou pegando um pouco leve com você nessa aula, tá? Porra, isso aqui é pegar leve para você? Leve para você, né? Porque isso aqui para mim é praticamente um homicídio culposo. Eu estou quase te culpando aqui. Olha só como é que eu estou fazendo. Você acha o teu eixo, tá? Nunca achei aqui meu eixo, tá? Estou 30 anos aqui, mais de 30 anos, nunca foi meu eixo achado na história. Catei para caralho. Entendeu? Mas vamos embora. Força, força. Isso aí, preserva o teu centro. Se eu preservar meu centro, eu começo a achar um outro centro aqui que não é meu, entendeu? Bobeou que eu estou achando uma outra pessoa aqui, cara, em mim. Entendeu? Mas vamos embora. Vai lá, força. Chama que ela vem. Vai, chama. Chama que ela vem quem? Só para saber, a dor, a musculatura não está vindo. Agora a dor já está instalada aqui, cara. Eu estou arrasando aqui, cara. Ah. É, você está mandando bem, mas você pode melhorar. Você está perdendo alguns segundinhos de estímulo. Eu já perdi muita coisa na vida, cara. Estímulo para mim é super tranquilo. Estou de boa. Olha só, eu vou te passar um alongamento. Você vai no teu limite. A hora que você vê que começa o incômodo, você me avisa, tá? Eu estou incomodado aqui já. Parada aqui olhando para você, eu já estou incomodado. O meu incômodo começou em 1980. Vamos fazer o seguinte? Vamos olhar outra hora. Valeu? Obrigado. Valeu. Até mais. Uma coisa muito boa de volta é relacionamento. Você pega a pessoa, a pessoa voltou para o ex-namorado. Para que voltar para o ex-namorado? Você sabe que se você voltou para o ex- é porque você não encontrou coisa melhor, né? Senão você tinha vazado com certeza. Para que você não volta para você mesma? Fica você com você, minha linda. Para que voltar para ex? Vamos combinar assim? Ah, o Valor, você não tem versão, eu estou apaixonada por você. Apaixonado por mim, mas eu também estou maluco em você. Nossa, eu estou muito apaixonada. Fico olhando sua boca, sua voz, sua sobrancelha. Fico pensando assim, quero ter uma filha com você linda, com seu rosto chamado Luísa. Luísa, eu adoro esse nome. Eu quero ter uma filha também, assim, linda, igual você. Você está falando sério? Estou falando sério, sério. Eu vou te dar essa filha, seu louco. Eu vou te dar essa filha, eu vou te dar muito. Eu só quero casar com você. Mas assim, um casamento com tudo que tem direito? Com tudo que tem direito. Casar sinistro, com buffet, com jardim, com flores, com carruagem, com charretes, com tudo. Oi, tudo bem? E aí, beleza? Beleza? Que beleza o quê, meu irmão? Você não está vendo que ela está acompanhada, não? Álvaro, para. O cara só cumprimentou, deixou de ser a maior educada. Não, cumprimentou você. A minha ele não falou nada. Exatamente, cumprimentou eu. O que você está se metendo? Mas você agora estava abrindo o coração para mim, falando que queria ter uma filha com o nome de Luísa, que cerimônia no campo. Agora do nada resolve... Gente, eu quero ter cerimônia no campo, mas de repente eu descobri que eu não quero ter cerimônia com você, ué, não sei, eu estou confusa. Confusa, sim. Vem cá, você quer casar? Pô, meio que não, sei lá. Quer ter filho? Pô, mais para frente. Mais para frente, também acho. Mais para frente, Álvaro, você está muito apressada. Eu que estou apressado, você resolve casar, agora o apressadinho sou eu, né? Eu resolvi casar, mas agora vendo ele, não sei se eu quero casar com você, fiquei confusa. Do nada você ficou confusa, né? Do nada não, Álvaro, se exatamente um minuto que ele passou aqui, eu me dispersei aqui, quebrou o feitiço que você aplicou em mim. Ah, tá bom, tá bom, meu irmão, a culpa é tua. Para, gente. Não, para a gente não, a culpa é dele. Tira a mão de mim, tira a mão, meu irmão, vai embora. Vai embora daqui, sai, 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 sai. Não vou pegar nenhum dos dois, entendeu? Um é agressivo, outro é frouxa. Saco. E aquela pessoa que você namorou e você não volta de jeito nenhum, ela está enterrada completamente, soterrada da tua vida. Só que você acabou com ela e não quer mais, mas ela ainda está atrás de você. Psicopata. Como é que faz? Vai voltar só para ela, por ela? Não existe isso, gente. Oi. Você podia chamar o Júlio Constantini para mim, por gentileza? Obrigada. Júlio, deixa eu te falar uma coisa. Eu fui numa cartomante que falou que um ex-namorado meu ia voltar. Aí eu juntei os pauzinhos. É você. Olha só que louco. Aí eu liguei para dizer para você que eu aceito você voltar. Por que você não me ligou antes para dizer isso, gente? Eu fiquei pensando, gente, será que ele está canhado? O que está acontecendo? Eu estou aqui totalmente para você. Hã? Está namorando? Ué, está namorando? Vai casar? Ué, esquisito. Ué, então eu vou ligar para a cartomante para ver o que aconteceu, porque o que ela quis dizer é que era você. E eu te liguei para te dizer que eu aceitava você voltar. Tá, então eu vou ligar para ela e vou te mantendo atualizado. Tá bom? Beijo. Voltei! Júlio, eu acho que é você. Você não acha que você está se precipitando, não, em estar casando? Você não acha que você está indo com muita sede ao pote, não, acelerando? Vem para cá para a gente conversar. Então tá. Olha, eu acho que as cartas não erram, tá? Eu não estou nem falando por mim, não. Eu acho que é cartomante, assim. São as cartas, é o Cosmas. Se você não quer, tá bom. Beijo. Tchau. Ai, gente. Vou ligar para um ex-meu, então, Marcelo Sparcher Noster. Marcelo Parcher. Gente, que ama fantasiar no passado, né? Época do Império, época de ouro, dos cassinos. Paris, anos 20, né? Eu falo, nossa, chique, tudo do dourado, sinistro. Vai em Paris, nos anos 20, para você ver. Pega uma gripe lá nos anos 20, parei que não tinha nem antibiótico. Ah, ou... Ai, que beleza, gente. Eu vendo as fotos aqui, quando eu era criança, era outra coisa, né? Eu, quando era jovem, adolescente, eu era linda de parar o trânsito. Hoje em dia, para parar o trânsito, eu tenho que me jogar na frente de um carro. Só assim. Tem menor condição. Faxina, por exemplo, para fazer faxina em casa, eu faxinava essa casa inteira, ficava ótima. Hoje, para faxinar um quarto, para passar de um quarto para o outro, eu passo pela maca, assim, ó. No CTI. Torcer o pé, por exemplo. Antigamente, eu torcia, melhorava em 10 minutos. Esses dias, agora, eu torcia, ó. Estou sentada há três dias aqui, porque se eu levantar, eu caio duro aqui no chão. Tem menor condição. Reflexo meu piorou. Eu não tenho reflexo mais. Eu estava outro dia no sinal, eu fui olhar para aquele poste que tem a hora e a temperatura, mudou uma coisa para outra, eu achei na minha cabeça que tinha aberto o sinal. Atravessei e bati de carro. Está me entendendo? Meus dentes, por exemplo, eram tudo dentes e leite. Agora, se abrir minha boca aqui, eu estou com 34 canais. Pelo amor de Deus, né, gente? Tem menor condição. A única coisa que não mudou em mim é o ranço que eu tenho de Carlos Alberto. Esse aí está intacto. Suportável ele. Ah, gente, falar minha palavra cruzada que é a melhor coisa que eu faço. Pelo amor de Deus. As mais belas mentiras segundo o Côncio de Bucir. Ah, não sei nem quem é esse homem, gente. Saia criada na década de 60. A minha. Aqui, ó. Não mudei até hoje. Está aqui, ó. Única ave que voa para trás. Essa aí é a namorada de Carlos Alberto, com certeza, porque essa mulher é galinha. Vou botar aqui. Carlos Alberto só namora isso. Se falava cruzada, eu vou ver se eu mudo ela. Está ruim. Estar namoro é uma coisa muito engraçada. Uma amiga minha foi brigar com as namorado, querendo voltar, achando que ele ia discutir com ela. Só que ele ficou zen. Totalmente tranquilo. Tudo que ela falava, ele topava. Quer voltar? Quer. Não quer? Não quer. Tem o menor problema. Ela foi tomando ódio e começou a brigar com ele, por ele não estar brigando com ela. Muito louco, né? Desculpa o atraso. Imagina. Se você atrasou, você precisou desse tempo. Tranquilo. Tá. Bom, eu falei com o advogado sobre o nosso divórcio, tá? Já está pronta a papelada, tudo certo? Tá. Maravilha. Só trazer para mim, então, que está tranquilo. É, bom, mas tem umas coisinhas aí que a gente ainda vai ter que resolver. Tá. Por exemplo, aquele vinil raríssimo do Vando que a gente achou numa feirinha em Petrópolis. Eu quero. Tá, pode ficar. Tranquilo. Então, mas você não ama o Vando? Não, eu amo o Vando, mas eu amo minha paz também. E também pode ficar com todos. Menudo, Gil, Caetano. Tá, só que eu também acho que eu deveria ficar com o carro. Tá. É seu. Estou até com a chave aqui. Eu ia até para a Busa agora, mas posso ir de bicicleta, pegando a brisa. Tá, tranquilo. Tá tudo tranquilo. Para você, está tudo tranquilo. Tranquilo. Para você, não está? Não, não, não. Para mim, está péssimo. Eu quero brigar, eu quero discutir. Vamos discutir, então. Vamos embora. Qual é o tema? Não, o divórcio é o tema, Paulo César. É esse o tema, o divórcio. Ué, mas eu já falei que te dou. É só eu assinar a documentação. Se você me trazer, eu assino. Tá tudo bem para você, a gente se separar, tá tudo certo. Então, eu quero voltar. Tá, ué, voltamos, então. Vamos voltar. Maravilha, então. Até prefiro, porque aí eu ia sentir falta do disco do Vando, então eu prefiro voltar. Gente, sabe, engole esse corpo aí, tá? Engole essa bicicleta, o Vando. Difícil, mulher.